O que é isso? Meu, não sei. Eu acordei, batei uma inspiração e eu fiz esse grafite. Na parede da casa? É. Não tá linda? Na nossa casa? É, mano. Tava sem cor. Tava meio boring, aquela cor, meio tom pastel. Não sei nem o que falar. Eu sei. É difícil se expressar em palavras. Difícil? Nossa, impossível. Eu sempre quis ter essa arte dentro de casa, na moral. Arte? É, eu me inspirei no quadro do Romero Brito. Ah, eu percebi. Sabe, inspiração não é um problema, não. Não? Que problema? Que problema é começar a cutucar, né? Você precisa que eu fale? Claro, fiquei dando de direitinha, mano. Fala logo que você não gostou da obra. Não gostei. Vem cá, você é muito negativa. Não é isso. É que você podia fazer essas coisas num quadro, né? Sabe, você acha isso normal? Acho, acho bem normal. Acho da hora, acho style. Ah, igual você acha normal fazer uma compostagem no quintal do lado da janela do meu quarto. Você que falou que queria ser mais sustentável. Tudo bem, mas eu não queria que meu corte fosse bosta. Meu, sabe qual o seu problema? Qual que é o meu problema? Me fala. Você é muito burguesinha. É, e fica pagando de alternativa no Facebook. Eu não sou burguesa. É, é burguesa assim, mente fechada. E você é louca, né? Tem um parafuso a menos. Antes louca do que reprimida. Reprimida? É. Ah, você vai ver quem é reprimida. Cadê as tintas? Tá ali, ó. Sabe o que eu vou fazer? Não quis. Agora eu vou pichar o resto da casa e eu vou começar pelo seu quarto. Sabe Pollock? Sim, Pollock é aquele das curvas, tortas, tudo misturado. Isso mesmo. Eu vou me inspirar nele pra fazer no seu quarto. Vai ficar lindo. Não, você vai ver. Espera. Não, não, não. Pera aí. Pera aí.